Bom dia, pessoal do YouTube. Hoje eu estou aqui para falar dessa flor maravilhosa, essa flor delicada, muito bonita, que se chama Amarilis, a Sucena, ou flor da Imperatriz. É uma planta bulbosa originária da América do Sul e suas flores podem ser mescladas, brancas, amarelas ou vermelhas. É muito linda essa rosa, é um tipo de lírio. Ela é uma flor muito linda, podendo sair em cada haste floral de três a seis flores. Essa daqui, ela tá com duas hastes, foram bulbos novos que eu plantei aqui. Eu coloquei mais de uma, mas eu vou retirar essas que estão ao lado, cada uma vai para um vasinho novo. Essa aqui soltou essa haste, antes de soltar folhas, ela só soltou essa folhinha, uma folhinha só. Já foi saindo logo as hastes e soltando essas flores lindas. Cada uma haste tem, já tem, já tem três, essa daqui soltou três. Essa daqui também soltou três. É muito fácil de cultivar amarilhas. Ela floresce na primavera e no início do verão. Quando ela solta essa haste floral, ela que chega ao amadurecimento, ela morre e é preciso que a gente corte essa haste bem aqui na base, encostadinho ao bubo e deixe o bubo lá. Ele entra em dormência, passa um certo tempo ou mesmo se a gente arrancar e colocar assim no lugar, ele não morre. Lá onde ele estiver, se você aguar ele brota, se você não aguar ele brota. Eu tenho vários bubos aqui que eu tive que arrancar porque deu lagarta. E as lagartas estavam comendo até o bubo. Então eu arranquei e deixei no lugar. Estão todos brotadinhos, todos germinando e eu vou fazer a plantação deles agora. O bubo é essa batata que fica embaixo da terra. ela cria muitas batatas, então a gente divide. E cada batatinha dessa é uma nova planta. De cada uma vão surgir várias e uma só vão surgir várias porque as gemas estão acumuladas aqui nela e isso aqui é a reserva de energia de nutrientes delas. Então é daqui que vão brotar as novas mudinhas. mudinhas. Então depois que a gente retira as florais, a gente continua cuidando dela. Continua cuidando porque ela permanece viva lá. Ela é uma planta que gosta de sol, bastante sol. Ela precisa do sol para se reproduzir porque ela faz a fotossíntese. E aqui eu já tenho algumas, alguns bubos que eu plantei e já germinaram todos. Agora eu vou trabalhar hoje o dia todo com elas, porque cada uma dessas vai para um vasinho novo e eu tenho muitas para, além dos bubos para plantar, tem essas que já germinaram. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela porque é uma flor muito bonita, chama muito a atenção. Eu quero conseguir outras com outras cores. Esses vasinhos aqui eu já tirei as que estavam germinadas, que estavam brotadas e troquei para outro lugar. Deixei só uma em cada. Então, esses saquinhos aqui eu vou colocar em cada um deles um bubo novo. Então eu já vou começar por esse. A gente pega, é muito fácil, uma terra rica em nutrientes, uma terra de quintal com um pouco de adubo. Eu gosto de colocar esterco de vaca. Então, aqui eu vou só encostar. Não, não, não pode enterrar ela todinha. A gente só coloca, encosta na terra. Depois eu vou colocar só mais um pouquinho de terra adubada. Então, aqui outro. Vou colocar esses menores. aqui. Porque quando elas estiverem grandes, eu vou vender. Quem comprar, passa cada uma para o jarrinho. E quem conseguir uma só, basta uma para você não... E cuidar bem dela nunca mais. Vai faltar amareiras na sua casa. Eu estou muito feliz com as minhas. Sempre tem flores. Quando uma não tem, a outra tem. E eu não estou... Não falta nunca. Eu cuido delas o ano todo. Às vezes, eu nem tiro o bulbo para secar. Eu já tiro as mudinhas. Vou trocando as mudinhas de vaso. Como eu vou fazer com essas daqui. Cada pezinho desse... Cada pezinho desse aqui é um bulbo que tem aqui embaixo. Aí, quando eu puxo, ele sai inteiro. Aí, eu vou colocar em outra planta. Aqui tem... Estou esperando elas se fortarem e serem mais. Eu estou achando elas bem... Uma folha muito fina. Mas, eu vou dividir. E vou colocar. Um vasinho. Deixar elas ficarem bem bonitas. Então, eu quero desejar um bom dia para todos. E peço a todos que curtam o meu vídeo. E me façam alguma pergunta. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa. Vocês podem me perguntar. E eu respondo nos comentários. Então, a paz de Cristo para todos nós.